Um sofá que não tem costas, um sofá que integra ambientes. É dele que nós vamos falar hoje aqui na Castelo Móveis e Decorações. Eu tô aqui com a Mai Bi, você de um lado e eu de outro, pra demonstrar a versatilidade, além da beleza. Que sofá lindo! Lelinha, e esse tecido, que coisa mais gostosa? É um bucle com algodão, toque macio, tem linho também. E, gente, são várias as possibilidades. Presta atenção, são duas peças. Aqui onde você tá, Lelinha, é um sofá com encosto, tá? Esses são os encostos fixos, com as almofadas aqui também do encosto. Então, só um minutinho. Isso aqui é onde eu estou, é um sofá. Isso é um sofá. Tô virada de frente pra esse living maravilhoso. Exato. É um sofá, se a pessoa quiser encomendar só essa peça, ela encomenda. Aqui desse lado é um braço estofado, aqui desse outro lado tem o prolongamento do assento, que é um puf que já vem com a mesa de apoio laminada acoplada. Olha que linda. Maravilhosa. E, gente, olha que legal, Lelinha. Aqui não é outro sofá, é um puf. Ah, é um puf? É um puf. A gente pegou dois pufes, que são sem encosto, né? Encostamos aqui atrás, pegamos o encosto solto, e aí virou um sofá pra gente fazer esse bate-papo. Tipo um sofá ívia, na verdade. Ai, cansei dessa disposição, não quero mais esse sofá nesse sentido. Posso pegar o puf e jogar aí na frente e enxicar as pernas. Gente, amei. Super versátil. Amei essa coisa da... A mesa. Da mesinha lateral, que além de linda, é prático. Exato. Porque tem hora que a gente quer mesmo apoiar alguma coisa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha eu, gente, que enxerida. Eu olho tudo, né? Eu vi aqui... É porque eu sou dona de casa e eu sei como é que é. Tem um zíper aqui. É, todos os encostos, né? Gente, você sabe o que que... Porque se quiser tirar pra lavar, né? Isso aqui... Não. Não, não vou dar um ênfase. Nem... Eu sei que tem muitas outras coisas pra dar, mas isso aqui, gente, faz uma diferença absurda. Você poder tirar pra lavar, muda tudo. Inclusive, assim, quem tem criança, quem tem pet, de vez em quando tem uns acidentes de sujar. E você ter essa possibilidade é maravilhosa. E realmente o que mais se suja é o encosto. É o encosto, exato. Não, Lelinha, é muito bacana. Além dele ser funcional, né? Prático. Ele te possibilita muitas, muitas opções, né? Assim, é um living, é um home, é uma sala de estar, é uma sala de espera, enfim. E o bacana também, a gente falou da mesa de apoio, né? Aqui laminada. Se a gente observar embaixo do sofá, também tem um detalhe laminado, bem sutil, que dá a impressão que ele tá flutuando. E o design dele todo arredondado, né? A gente não tem linhas retas. São linhas arredondadas, que deixa o produto, né? Com essa cara mais de dinâmica, de leve, suave e sofisticado, Lelinha. Maravilhoso. E aí, pra acompanhar essa mesa linda, que mesa linda, Mãe B. Linda, né? Amei. Gente, é tudo. E essa escultura, Mãe B? Ai, tô quase levando ela pra mim, hein? Não, mas você sabe o que eu pensei, né? Da gente colocar ela na nossa mesa de centro. Gente, mano. É uma escultura que ela é assinada pelo Bar Design, que é um escritório de São Paulo. Dá a impressão de que ela é 3D, mas na verdade são chapas de acrílico, grudadas uma na outra. E parece que são esferas em 3D, mas na verdade ela é uma única dimensão e dá a impressão que ela está em três dimensões diferentes. Maravilhoso. A mesa, a mesa linda, toda orgânica. Ai, nossa, ambiente maravilhoso. Maravilhoso, Lelinha. Então, essa é uma proposta que a gente montou, que a gente ambientou aqui na loja. Venham até aqui, tragam a sua planta, né? As medidas, fotos do seu ambiente, que você tem o desejo, né? O sonho em mudar, em reformar. A gente, com certeza, vai te auxiliar. Temos aqui tudo pra sua sala de jantar, sala de estar, varanda, dormitório, enfim. Então, vou fazer o convite pra vocês virem conferir esse ambiente apaixonante e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. A gente está localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212.